Porque você sabe que luta por isso, Senhor Ele é o Deus Todo-Moderoso, vamos adorar o nome do Senhor Se Ele prometeu, confia, Ele vai fazer Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Os ouvidos do Senhor estão atentos E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto e Deus de longe Nunca mudastes Tu és fiel Se você acredita, levanta a mão pro céu e tenta nessa hora Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Na tua vida A palavra dele é fiel Eu sei que os teus olhos Eu sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim Os teus ouvidos Os teus ouvidos Os teus ouvidos Os teus ouvidos Ele é Deus de perto És Deus de perto E Deus de longe Nunca mudastes Tu és fiel Na tua família Na tua família Na tua família Ele é fiel Na tua vida Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Ele vai se cumprir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra vai se cumprir Ele é Deus Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que ela vai se cumprir Meu Senhor Posso enfrentar o que for Eu sei que em lugar por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer A palavra do Senhor Conta a história de um jovem Chamado José Aleluia Que por ter sonhado Que por ter sonhado Foi lançado dentro de uma cisterna E talvez quando você sonha Quando você tem planos Você tem projetos Muitas pessoas não entendem Te contrariam Te questionam E até te lançam dentro de uma cisterna espiritual Te fazendo desistir Dos teus sonhos Aleluia Mas o Deus que te chamou O Deus que te deu sonhos Aleluia É o Deus que se responsabiliza Pela promessa Se cumprir na sua vida Pela realização dos teus sonhos E na vida de José não foi diferente E na sua vida também não será diferente Se hoje você não tem uma posição Na sociedade Eu quero te dizer que o Senhor Tem uma posição de honra para você Preparada Não somente na sociedade Porque essa terra tudo passa Mas uma posição de honra Lá no céu Aleluia Onde a traça e a ferrugem Não corroem os tesouros adquiridos Porque tudo nessa terra é vaidade Mas o que nós conquistamos Na eternidade Não se corromperá Aleluia Mas o seu papel É não desistir Esforçai-vos E não desfaleça as vossas mãos Porque a vossa obra não tem uma recompensa Levanta a mão direita para o céu Você que pode Aleluia Levanta o mais alto que você puder Você vai declarar Eu posso enfrentar o que for Aleluia Eu vou enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem nunca morri Seus contos não podem ser Tua promessa realizará o meu viver Minha esperança é o Senhor Minha esperança é o Senhor Minha esperança é o Senhor Não pode deixar o que for Mas Deus vai realizar Mas Deus vai realizar Tudo pode ir Tudo pode ir Pode ir Pode mudar Mas Tua palavra vai Te cumprir Deus a aliança Mas Tua palavra vai se cumprir Mas Tua palavra vai se cumprir Se você tiver fé A palavra dEle não volta vazia E os que semeiam com lágrimas certamente Sem farão com alegria Então aplauda o nome do Senhor O mais forte que você puder Aplauda o nome dEle nessa noite Aleluia Aplauda o nome dEle Aplauda o nome dEle Aplauda o nome dEle Aplauda o nome dEle